Cadu, você que é ator, você que é ator, o André também é ator, e o Barrabeno, porra, é ator, humorista, Bruno, porra, o que você faria no lugar do Chris Rock, quando tomou aquele tapa no Oscar? Eu faria uma piada. O que você faria a piada? Uma piada em cima. Em cima. Como ele tentou fazer. Pô, o cara veio aqui e me bateu. Vocês acreditam nisso? Bom. Esse programa vai ficar pra história do Oscar e tal. É mais ou menos isso. Porque jamais ia revidar uma atitude daquela que depois o cara se arrependeu, né? E o que você achou da parada? Eu tomei um susto, eu tava vendo ao vivo e falei, será que é armação? Aí quando ele na plateia falou, porra, tira o nome da minha mulher, da sua foca em boca, não sei o que, eu falei, pô, o negócio é sério. E a mulher também, com o olho arregalado do lado, eu falei, pô, a parada aconteceu, velho. Aí eu continuei assistindo pra ver os comentários e os comentários eram, houve mesmo, aconteceu de verdade. Ele nem voltou depois, né? Depois ele nem voltou, o Chris Rock foi lá pra dentro e voltou. Ah, não voltou não? Não. Bom, eu acho que o Chris Rock não deveria usar as pessoas. Porque todo mundo falando do... O Will Smith. O Will Smith. Todo mundo falando do Will Smith, mas ninguém fala do Chris Rock. O Chris Rock jamais deveria fazer piada com a vida dos outros. Exatamente. E é uma doença. Porque é que nem eu chegar e fazer uma piada da mulher do Cadu. É. Entendeu? Uma piada de mau gosto, uma piada da mulher do Cadu. Exatamente. Na plateia pro mundo todo. É. Ainda mais sendo um problema de saúde. De saúde, é. Então, quem errou na história foi o Chris Rock. Com certeza, também acho. Agora... Na área de chifreir com a violência, né? Eu vou te falar, eu sou fã do Will Smith. É... Mas ele vai ser punido agora aí pela academia, tá bom? Confusão aí. Olha, eu... Eu fiquei mais fã dele agora. Eu até ouvi uma frase de uma atriz famosa saindo lá do teatro. Que ela falou, queria eu ter um homem que me defendesse dessa forma. Ele só não devia ter dado tapa, é óbvio, né? É. Mas as pessoas são humanas, né? Então... No calor da... No calor da... É, a gente nunca sabe, né? É, inclusive quando ele chora, ele fala assim, pô, eu tô de saco cheio de ficar aguentando piadinha e riso de canto de boca, né? Como dizendo, pô, eu não aguento mais. Passei a vida inteira aguentando. É. Suportando isso. A falsidade, né? Me botou pra fora. Eu acho que o ser humano tem os dois lados dentro dele, né? Ele tem o lado kind, bom, gentil, tranquilo. E tem o outro lado que não pode mexer. Sim. Todo mundo tem. Todo mundo. Todo mundo, exatamente. Todo mundo tem gente. Se você não atira a primeira pedra, né? Aquele papo. Porque, pô, a gente tem dentro da gente. Mas, você vê, eu volto à Ucrânia. Não faz sentido no século XXI. Neguinho em guerra, brother. Mandando bomba em cima de prédio, matando criança, o caramba. E o mundo assistindo. É, o mundo... Porra. Sem poder fazer nada, né? Por isso que a gente... E a gente tá pagando o pato aqui com a gasolina ali em cima. Com tudo, a comida daqui a pouco... O mundo tá em guerra, né, velho? E eu não esperava por isso, sinceramente. A hora que a gente tinha que se unir, né? Depois de uma pandemia, de ter ficado em casa todo mundo dois anos. Vai, 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 inventa uma guerra. É, e o Will Smith não se segurou, né? As coisas estão... O mundo tá mudado, meu irmão. Você vê Faustão na Band. Porra. É uma coisa... Quando é que você imagina que é ver o Faustão na Band, meu irmão? O Tiago Abravanel, dentro do Silvio Santos, fazendo propaganda da Avon. Ele é dono da Jiquiti, no Big Brother, fazendo propaganda da Avon, meu irmão. Opa. O mundo tá mudado, meu irmão. Tá. Porra, a mulher sai de casa, porra, na rua, vê um mendigo e fala assim, vou transar contigo. Porra, meu irmão. Guerra, bicho. Como é que manda... Guerra, bicho. Ou o mundo tá mudado... Irmão... Ou as câmeras do celular estão pegando tudo. Não escapa nada. Você vê tudo ao lado. A gente tá monitorado. O mundo hoje tá mais conectado, então... Tá monitorado, né? A gente tá monitorado com isso aqui, né? Com o celular. A gente transformou o mundo. A gente tá sendo controlado. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. O Mark Zuckerberg, a quantidade de informação que ele tem, ele pode fazer uma... Ele pode acabar com o mundo, se ele quiser. É um... A ver... A ver... ... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma